Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos lá, né? Isso aqui que vocês estão vendo são os primeiros testes para a gente tentar fazer um novo setup de pele para a nossa Trifi, ok? Eu mostrei no vídeo anterior que eu posso copiar o material que a nossa amiguinha, vamos ver aqui, eu tenho até as mesmas coisas, eu já fiz aqui, inclusive, me desculpem, eu copiei estes valores aqui, estes objetos aqui com Shift, 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 Ok? Ctrl C e coloquei no material da nossa bonequinha para ver se este tipo de... de rugosidade na pele daria algum ganho, ok? Vejam, uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais é que é o seguinte, a setagem para uma fotografia não deve ser exatamente a mesma para a animação, por exemplo. Eu sempre estou preocupado com a animação, ou seja, este é um material, este é um atributo do material que eu derrubaria de cara, se isso aqui fosse uma animação, porque ele não está me trazendo nada, na verdade, eu preciso puxar muito aqui a imagem para mim ver alguma coisa, ok? Na verdade, provavelmente isso está acontecendo porque eu tenho uma setagem muito alta aqui, talvez se eu voltasse a setagem antiga, está em 1.400 aqui, eu colocaria 700 ou 1.000, vamos colocar 1.000, né? Talvez eu consiga um pouco mais de rugosidades ou rugosidades mais fortes, ok? que me permitam aproveitar esse atributo, né? Bom, aqui também eu mostrei para vocês que fiz o Color Ramp, estou achando que o Color Ramp está muito... deixa eu ver, Shift A aqui... ele está muito evidente aqui, talvez ele tivesse que ser ainda mais... mas, veja, mais sutil, mais sutileza, muito mais do que o que eu estou usando no momento, ok? Quase sumi aqui, ok? Bom, isso é uma coisa, se eu dou um Ctrl Shift aqui, eu vejo... eu não queria ver... isso aqui, veja, está muito desenhado isso aqui, está muito profundo esses sulcos, e não tem nada a ver, na verdade, com a pele da nossa boneca, a nossa boneca, ela não tem isso aqui, isso aqui não é um corte, isso aqui é só um desenho na pele, né? Não é para ter essa... não é, na verdade, para ter esse visual sujo. E outra coisa que eu estou percebendo aqui é que... veja, ela, diferente da nossa amiga Neal, nossa amiga Neal, ela tem a mesma organização, ô, caspita, a mesma organização que tem... Não, na verdade, não tem. Quem tem... Eu estou confundindo tudo já, né? Porque quem tem essa organização do DAS é a bonequinha do DAS, a pão de queijo, ok? Essas bonecas já têm uma... tanto a Neal quanto a Tracy, ela já tem um esquema que eu fiz para ter um mapa completo, ok? Ela tem um mapa de 4096, e para que seja uma foto, e essa foto você veja com qualidade essas coisas, eu acho que a gente teria que partir para a Yudin e desmembrar o tamanho da imagem, afinal, a imagem está comportando tudo, tudo ao mesmo tempo agora. Bom, quais testes eu gostaria de fazer? O primeiro deles diz respeito ao Materialize. Vamos sair daqui, eu já usei, inclusive poderia vir aqui e... Cadê a nossa esferinha aqui? Layout. Nessa esferinha aqui eu já podia detonar, porque o que eu precisava eu já passei para a Skin 2, Key Shading. Basicamente é isso aqui, os outros eu não vou utilizar, ok? Agora, isso aqui fica em aberto, pode ser que a gente não use dessa forma, pode ser que a gente resolva usá-los, vejam aqui. O que é engraçado é que os poros, na verdade, eles se esticam, e esse sistema aqui funciona muito, de forma muito eficiente. O que é uma pena é o seguinte, isso aqui é um cálculo e não um mapa. E, portanto, deveríamos inventar um método de transformar esse cálculo num mapa, porque deve dar, ok? Deixa eu pensar um pouco, eu acho que eu consigo extrair esse mapa, porque ele é muito bom, na verdade, é um mapa muito bom, e eu queria ter um mapa 2D, aberto, ok? Provavelmente se a gente usar os recursos de UVMap e tal, não sei o que, eu consiga fazer isso, mas, enfim, né? Isso aqui. Vamos para o próximo etapa. Qual seria essa próxima etapa? Eu estou no Modeling aqui, sempre ela vai para o Edit, não sei porquê, já tenho alguma setagem prévia, o que eu vou precisar fazer é ir ao Materialize. Então, vamos fazer isto. Materialize, onde está você? Materialize. Aqui está. De preferência, vamos ver aqui, de preferência, eu poderia abrir aqui, maximizar. no Diffuse Map, eu vou dar um Open, ok? Vamos ver se dessa vez, trabalho, what, women, acho que é women as horas, women as horas, texture, e 3C painted, vamos lá aqui, vamos ver se a gente consegue, opa, select. e aqui está ela, select, vamos lá. Na verdade, eu estou fazendo uma burrice, me desculpem, acabo de lembrar, que o ideal seria fazer o seguinte, deixa eu ver, download project, ok? E esse load project, eu iria no human death, se não me engano, no human death texture, aqui, hectare skin, ok? Select, vamos trazer a hectare, não sei se ela vem, né? Ei, onde está você, hectare? Bom, vejam só, vocês podem achar meio maluco, o que eu fiz aqui? Eu trouxe o projeto, na verdade, o que eu queria eram essas, essas setagens aqui, ok? E vou dar um Create no Hatemap, ok? É, ou, acho que eu tenho que vir aqui, set as Hatemap, ok? E aqui no Metallic Map, eu vou dar um Create também, com as setagens que eu tinha, ok? Tiof, e vamos dar um, aqui também, vamos acertar set as Metallic, ok? Bom, isso aqui deve me permitir, vamos lá, de novo, eu estou em BMP, isso aqui que não dá para entender, né? Vamos passar para o PNG, vou dar um Save Project, e nesse Save Project aqui, veja, eu estou no Women as Hora Texture, vou chamar aqui de, Trissi, Trissi, Skin, Trissi Skin 001, ok? Select, vamos lá, vamos ver se, junto com isso, vamos olhar agora, os materiais aqui, onde é que estão vocês, what? Women, Women as Hora, Texture, deve estar aqui, Texture, aham, ok? Skin Metallic, Skin Height, ok? Bom, deixa eu ver aqui, eu não sei, como eu já estou vendo, eu tenho a impressão, que, essas texturas, elas serão muito suaves, para, deixa eu dar um fechar aqui, elas serão muito suaves, porque a gente vai precisar, mas em todo caso, elas estão aí, e a gente, pode ser que a gente, as utilize, né? Vamos ver o que vai acontecer, uma das coisas, que eu poderia, fazer aqui, é o seguinte, vejam só, poderia, inclusive, parar, né? Eu venho aqui no Skin 2, Skin 2, vou dar um New Material, já estou no Skin 4, Skin 4, eu vou chamar isso aqui, de Material, materialize, ok? Isso aqui é um outro Skin, vamos lá, eu estou no, no, Skin 4, Skin 4, Skin 4, cadê? Isso aqui, eu precisaria saber o nome da, Skin 4 Materialize, é isso mesmo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ah, tuf, delete, aham, ok? Inclusive, vou vir aqui no Skin 2, Skin 4, Materialize, pronto, ela está, ok? Com esta configuração aqui, aqui eu posso vir aqui, Ctrl Shift T, e nós vamos, no e-mail às horas, estava no às horas, né? Estava no texture, no texture, trim, trim, trim. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando um novo material, vejo, aham, esquisito, né? Bem esquisito. Estou gerando um novo material, para saber se, esse material, deixa eu ver, metálico, vou tirar o metálico um pouquinho, vou tirar o Height também, para ver se, pum, é, como vocês podem ver, é difícil, né? Com estes, Metallic Neurathness, e Displacement, Displacement aqui, aqui no Height, puf, é, dá um monstro, né? Mas, inclusive, esse monstro, eu não sei dizer, vamos dar um View Render, e a gente vai descobrir, se ele vai, o que eu estou fazendo, é um outro material, diferente, um Skin Material 4, para ver o que eu posso aproveitar, em termos de, cadê você? Por que eu não venho? Ah, eu acho que eu dou um Render Image, né? Vamos ver o que vai acontecer, aqui, com aquelas manchas, horrendas. Eu já entendi, a primeira coisa, que nós temos que fazer, aqui, que está criando um problema miserável, é o seguinte, esse Displacement, aqui, ele, muito provavelmente, tem que ser, 0.01, ok? Agora sim, vejam, haha, quase sempre, a gente se ferra, nesta propriedade, aqui. Bem, algumas coisas, que eu diria, eu acho que o Rathen, está um pouco, extenso, ela está, está muito suada, né? Precisaria, ter menos intensidade, aqui, e uma das coisas, que eu não pude, não pude, eu tirei o Displacement, porque o Displacement, estava realmente, causando um problema, aqui, que eu consigo ver, estava realmente, causando um problema, de distorção, da malha, que não, não fazia muito sentido, ok? Eu preciso de Micropore, não preciso de Berebas, né? Mas, enfim, o que eu tenho aqui, eu tenho, esta é a PL4, ok? e eu tenho Skin 2, e posso fazer comparações, entre as duas, no que eu posso mixar, uma na outra, para que, a bonequinha, se torne interessante, eu, não desgosto dela, do jeito que está, embora ela, não tenha, é, Bump, não tenha Displacement, etc, etc, isso pode ser montado, num, num, num material, que seja um misto, um híbrido, dos dois materiais, que eu estou fazendo, ao mesmo tempo, aqui, ok? Nós vamos fazer isso, no próximo vídeo, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.